Caterna, thank you, dora boa, que era boa, guia bom, e eu digo essas palavras de gratidão do meu coração, porque desde que começamos a ter esse projeto, não foi nada menos de sucesso. Eu quero agradecer todos vocês que estão se inscrevendo e também que estão sendo partidos do Presidente's Courteous, porque isso eu digo desde o meu coração e eu amo todos vocês. Eu quero agradecer todos vocês que estão no meu coração, e quando eu disse que estão começando o projeto, eu disse que estão no meu coração, eu quero agradecer todos vocês, eu quero agradecer todo você. Eu quero agradecer todos eles que estão no meu coração e ao meu coração. Eu quero agradecer todos meus amigos, quando eu começava a fazer esse objetivo, eu quero agradecer todos os seres humanos, eu quero agradecer todos vocês que estão começando, mas ainda disse, eu amo o que você está fazendo, eu tenho benefício de isso, e você ainda está subscribing e joinha a Presidenta Scott. Obrigado muito. Agora eu tenho uma interessante analogia que eu quero compartilhar com você. Você vê, atrás de mim, são 4 países, 4 países, e cada um representa os primeiros 400 que, quando eu dropi esse vídeo, eu tenho certeza que eles vão ter sucesso. Mas há algo mais importante que eu quero você ver. Em meio de tudo, é uma grande cidade, e para nós chegarmos a partir desse ponto, precisa de trabalho, e eu acredito que nós podemos fazer isso, porque eu tenho a fé que, no final deste ano, nós vamos ter sucesso que 1,000 subscríbete. E esse tower, para nós chegarmos, precisa de subscrição, precisa de vídeos, precisa de compartilhar, precisa de crescimento, e eu acredito que nós podemos conseguir fazer isso, porque nós podemos fazer muito mais. Agora, algo que é mais importante, você sabe, o mais importante de ter um desejo, é só começar. Então, há um quote de Hibbert, ele diz que tenta com todos os quaisquer tools que você tiver e as queimos vão, os quaisquer os quaisquer outros vídeos que eu vi mostro. E quando você check os outros vídeos que eu mostro, alguns dos vídeos que eu mostro, não é o melhor. Mas o mais importante que você precisa aprender é simples. Quando você tem a dream e a passion, só começar onde você está. Só começar onde você está. Só começar a que mesmo. Às vezes, as que as coisas não tem que acontecer, elas vão realmente fazer mais mais rápido. Ou as que as o tempo Thank you Versatile Mentorship Program for coming on board They actually sponsored this video And they say I want to work with you With more projects that are coming On the President's Courtes And that's the power of dreaming That's the power of making things happen Because this is yours, make it work Other people will love it as time goes on And some of you may think This guy has it all covered And the most important thing about the President's Courtes That is interesting is I'm moving with seasons Because now it's exams That's why I shot the exam series preparation And I want you to learn as much as you can And become the best you can And because different parts of the students Have different seasons Going into December The content will change slightly You'll get to learn a bit more about who Frank is And you'll get to look at the team Who actually works with me behind the camera I do 50% of the work And the other 50% is done by other fantastic young people So I'm excited There are also competitions that are coming on board Please do join in and participate Because we're growing so much One last thing There's a man who commented and actually deleted his comment His name is Sonwa Bilemiye If you are going to be watching this My brother, I saw your comment Because I actually ensure I monitor everything that happens on the channel Please DM me on Instagram My Instagram handles are in my description box Do DM me and let's talk my brother You are not going to fail again Because this is the home of tools We're going to work to make sure you're in a better position I want to say thank you once more Because you are the best Four tall palm trees One huge tower Tower of light Needs us to work together To get there Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma